Um acidente gravíssimo foi registrado nesta manhã na PR-498. Uma van e um carro bateram de frente, uma pessoa morreu no local. A imagem dos veículos depois do acidente chocam. O carro caído na canaleta com as rodas para cima e a lateral completamente amassada, assim como a van deitada na pista e muito destruída, entregam a gravidade da batida. Quando nós chegamos no local, nós nos deparamos com essa colisão com dois veículos. De um dos veículos já havia sido retirado uma das vítimas que estava sendo atendida pela equipe do SAMU, uma equipe básica. E no outro veículo nós teríamos duas vítimas no interior desse veículo, sendo que uma delas já estaria em óbito, informada pela médica da equipe avançada. E nós auxiliamos então a retirada dessa segunda vítima para que a equipe avançada do SAMU pudesse fazer o atendimento na cena. A vítima, que morreu no local, era o passageiro do carro com placa de japurá. Se trata de um homem de cerca de 20 anos que ainda não foi identificado. A motorista, uma mulher também não identificada e que aparenta ter a mesma idade, usava cinto de segurança. Ela foi desencarcerada pelo corpo de bombeiros e encaminhada em estado gravíssimo para a Santa Casa de Cianorte. Bom, de acordo com as primeiras informações colhidas aqui no local, a van seguia no sentido São Tomé-Cianorte aqui pela PR-498, quando acabou aquaplanando e colidindo frontalmente com um veículo Ford Fiesta que vinha no sentido contrário. As primeiras pessoas que chegaram no local depois do acidente contaram que o motorista da van de cerca de 30 anos conseguiu sair sozinho do veículo. Ele estava consciente e foi encaminhado em estado grave também para a Santa Casa de Cianorte.